Depois de muito tempo, finalmente eu consegui fazer aquela conquista de chegar no Imortal, que pra quem acompanha aqui a minha conta, sabe que minha conta não é tão bem upada assim, ainda mais que eu sou um jogador de mais de um ano. Mas ela não é tão bem upada porque é preguiça, eu não foco tanto em PvP, mas vou mostrar aqui mais ou menos a build. Pra quem acompanha aqui as lives, sabe que normalmente as minhas formações e meus status são bem piores que os dos oponentes, e gostaria de compartilhar com vocês as minhas formações que me levou até o Imortal. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nandis, Sancti e Awakening, porque nesse Natal eu vou jogar no Imortal. Caramba, vai, até rimou, cara, ficou muito tosco isso. Então vamos lá, primeiro eu gostaria de apresentar aqui um pouquinho a minha conta pra vocês verem que, pelo menos a casa dos cavaleiros pra free-to-play tá na média. Aqui é tudo nível 3, raríssimos nível 4, né? O que tem nível 4 são os que vêm de evento com buquê, como é aqui também o Domino Absoluto, que é o dos deuses, né? O que mais veio buquê pra gente comprar com 500 de amante e de evento também. E a gente não doou pra, se eu não me engano, esse buquê aqui, né? Essas flores dele, só com evento. E mesmo assim, ele é a minha casa mais bem upada da conta. Incrível, né? Então só pra vocês darem valor quando vêm aí eventos que dão buquês, igual o evento que nós temos aqui em Natal, né? Embora eu reclamei que não veio gemas avançadas, que a gente sempre reclama que não tem gemas avançadas, mas aqui eles estão dando 3 buquês. E esses buquês é muito importante pra você chegar um pouco mais próximo dos peito-win. Na verdade eu não gosto disso aqui, ó, que eu não gosto de visual nesse jogo. Poderia colocar gemas avançadas aqui. Vou mostrar um pouquinho também o meu pavilhão de visuais. Eu não upo, tá? As minhas skins. Onde olha aqui os status? Olha aqui, né? Aqui é os status do meu pavilhão. Tá nível 47. Como vocês podem ver, não tem quase nada. As minhas skins aqui não são bem upadas. Só o P é do Shun. O P é do Shun e acabou. Nem sei mais que outra skin que eu upei. Tá? A maioria aqui, ó, dos personagens. Eu só peguei pra fazer coleção e acabou. Então vocês podem ver que eu tenho muito menos status. Meu cupom tá tudo aqui guardadinho por causa disso também. E agora eu vou mostrar as minhas informações pra vocês ficarem em choque. Isso mesmo. Porque vocês vão conferir os status da minha galera. São bem abaixo da média. Os meus upskills até que são razoáveis. Não é tão ruim assim. Mas também não são tão top, exceto o Thanatos. Que a gente custa jogar. Mas tá aí, ó. Meu Thanatos tem nem 8 mil de ataque, como vocês podem ver. Mas é raríssimo. O meu Odisseus tem aqui, ó. Seus 8.200, Loureiro. Eu uso o Odisseus principalmente com o Shiryu Divino, né. Pra quem já viu o vídeo do Shiryu Divino que eu vou deixar nos cards. Cola lá. Caso você queira ver aqui, ó. 7.300. Meu Yogi Divino, ó. Velocidade. Uma das coisas que me prejudica bastante. Velocidade. A maioria dos oponentes atacam primeiro do que eu. Como eu uso o Shun MM em maioria dos meus times, fica menos ruim. Mas, por exemplo. O cara tá usando o Yogi Divino. O Yogi Divino do cara vai controlar sempre o meu Yogi Divino. E aí, tipo, flopa pra caramba isso daí também. Vamos ver que personagem mais temos aqui. O Shun MM meu tá de fada, né. Tirei Loureiro dele. Porque tem times que tem que... Não deu June, né. Aí eu coloquei ele. Tá aqui, ó. Por 46%. E é isso daqui. Esse status dessa minha formação. Aqui, com o time de gelo que eu uso bastante. Temos aí o Hypnus. Padrão meu, né. Já sinto e tal. Que eu gosto pra caramba. Camus. Acento de status do Camus é horroroso também. 53% nem tem aqui a Águia porque não tem. Porque não tem. É literalmente isso. Não tem. Agora, o Cam no meu, ó lá. 1, 4, 5, 2. Ele não tem nem 8 mil de ataque. 7 mil e 500, tá certo. E o meu Yogi, ele tem um acento de status lá. Acho que não tem nenhum personagem que chega a 100% de acento de status. E olha que ele tá com Águia. Mas eu não tenho duplo speed e tal. Aí eu foquei aqui só um pouquinho de speed. Enfim, é flop, né. Como vocês puderam ver aqui também. O outro time meu, vamos mostrar aqui a minha June. Minha June é bem lenta. Não tem 300 de velocidade. Então, Cannon, Chaco de Virgem. Todo mundo passa da minha June. Easy. Mas, enfim, a gente consegue sobreviver. Quanto a isso, o Lune. Olha só. 3, 3, 1, 1. O Lune imita pra caramba na minha estratégia. Porque eu uso o Lune com Afrodite, com Hipnos. E normalmente eu gosto de usar o Lune com Afrodite. Aqui é pura estratégia. Pra vencer, é pura estratégia. Às vezes eu coloco o Tanatos aqui. Eu coloco outro personagem. O Shura. Enfim. Dá pra substituir aí. Por causa do Yoga Divino. O Yoga Divino neutraliza o Afrodite. Então, se eu tenho o Lune, o Yoga Divino não neutraliza tanto assim o nosso Afrodite. Beleza? Vou mostrar aqui o Afrodite, que é o astro do meu PVP. Pra quem acompanha as lives. Não é Tanatos que brilha. Não é Kano que brilha. Hags, então. 12 lutas. Perdi 10, né? Meu Hags. 1, 2, 2, 2. Horroroso. Não façam isso. Vai ter o vídeo dele em breve aí no canal. Pra vocês verem eu passando vergonha. Mas Afrodite imita. Afrodite tá aqui, ó. Mínimo de speed possível. Acho que ele tem 0 de speed. Esses 25 aí é de algum pavilhão que deu pra ele. Né? Mas tá aí de que merinha. Porque eu uso o Xun MM com ele. Então ele fica ganhando 2 buff. No caso eu tento proteger o Afrodite. Usa Violência de Ares. Que inclusive eu tenho que upar aqui, né? Minha Violência de Ares pra nível 3. E bum. Eu tenho a Timidaze de Afrodite. Tem 2 semanas que eu faço a Timidaze de Afrodite pra level 5. Tá certo? Foi no último banner que eu peguei o Murmúrio. Aí eu consegui colocar a Timidaze de Afrodite aí no nível máximo. Agora é Violência de Ares. Aqui inclusive é Violência de Ares que tem que colocar. Então, Afrodite, galera. Afrodite. Olha que o Afrodite tá 1-3-5. Tá certo? E eu tô usando ele assim. Outra estratégia aqui do Afrodite, né? Então se tiver algum caos do Afrodite, talvez meu Yoga tenta controlar. Ou enfim. Aqui é literalmente o Tokenune, né? Pelo Yoga. Um eu fico sem controle. O outro eu tô com controle. Que aqui... É, às vezes no lugar do Tanatos eu coloco, na verdade, o Yoga Divino aqui, se não me engano. Mas enfim. E por fim, o último time. Que esse aqui é meu time anti-Tanatos. Então tipo, ah, o cara veio com Arayashiki. Aí eu não vou banir Tanatos. Mas eu tô usando bem pouco esse time aqui. Porque Arayashiki me bateu pra caramba. Chegou Arayashiki. Era muito difícil eu vencer. Só se ele... A fila fosse favorável pra... Pra eu controlar ele com o meu Yoga Divino, né? Que em breve eu devo postar a formação de gelo aqui no canal que eu já gravei o vídeo. E o Yoga Divino lá brindeu mesmo contra a Lune, né? Inclusive, a capa do vídeo mostra o Lune lá também contra a formação de gelo. Como eu vou citar aqui alguns outros que eu usei que não estão ali atualmente. O Shura, né? O Shura também eu uso ele bastante. Principalmente com o Shura e Mil. Que eu uso no combinho. Vou deixar um vídeo indicado do NemCL usando o Shura mais Mil. A mesma build mudou bosta nenhuma. A mesma estratégia. E é isso. O Shura tira a trepadeira. E o Mil finaliza. É mais ou menos essa vibe. Olha o Shura, ó. Não tem 8 mil de ataque, hein? Aqui nos vídeos do NemCL eu não mostro os status, né? Mas tô mostrando aqui pra vocês verem que é super flop. E eu tô vingando mesmo assim. Shunvina. Eu não tô utilizando ele muito. Mas tá aí os status do meu Shunvina aí pra vocês. E pra eu fechar o Shaka de Virgem. Que é raro. Às vezes eu uso ele. Mas depois que eu peguei o Shaka de Virgem eu parei de utilizar. Mas esses são os status. Podem ver que a maioria da minha galera é bem flop. Mas a gente conseguiu vencer, galera. A gente conseguiu chegar no Imortal. Então, pra fechar o vídeo, vamos fazer uma luta aqui, né? Vamos ver se a gente vai pegar um cara flop ou não. Vamos ver se eu vou vencer ou não. Acabei de chegar aqui no Imortal 5. A emoção que eu sinto é nenhuma, pra falar a verdade. Acho que a coisa mais importante que eu tenho nesse momento é ter mais um vídeo pra mostrar pra vocês. O conteúdo da minha conta flopadona que chegou no Imortal graças à estratégia. Aqui a gente vai banir o Dragão Marinho, que eu não aguento usar o Dragão Marinho. Nenhum dos aqui, ó. Ban duplo. Cara, eu não consigo, velho. Eu ainda não tenho estratégia pra enfrentar o Dragão Marinho se não for com controle, né? Mas aí eles escondem e flopam tudo. Então essa aí é a emoção de eu chegar no Imortal 5. Não faço questão se eu estiver no Platino. O Platino é bem mais legal, pra falar a verdade, do que o Diamante e possivelmente Imortal, né? Ó, vamos enfrentar aqui um Xion Estreante. Deve usar o time aqui de baixo. Ela poderia ter ido de Lune, né? Poderia dar uma boa. Embora ele tirou o Empinos dele, então fechou. Ele mudou o time, eu mudei meu time. Ó, vamos ver aqui a diferença dos status, né? Ó, 1, 4, 5, 3. Ah, ele tem uma mais ali na passiva que eu. Enfim, não é grandes coisas assim. Ah, deixa eu pensar aqui. Ele não vai causar tanto dano em mim. Então já vou ativar aqui o Ruína, só pra diminuir o dano no Tarnat. E vamos aqui no Borboletão, ó. 3, 3, 4, 3. Aqui tá 1, 5, 5. Ah, ele preferiu colocar ali 3, 4, 4, 3. O Xionzinho dele Estreante. 1, 5, 1, 4. Legal. Pronto. E colocamos aqui. Deixa eu ver. Eu vou Sussa. É, ó, problema... Eu vou ter que gastar energia, né? Então vamos aqui no Tarnat, então, né? Quer dizer, eu curo? Eu curo. Eu curo. Vamos ver como é que tá o Xion dele. 1, 4, 5, 1. O cara não tá tão roubado assim. Tá igual o meu Xion também. Ó, pelo menos a fila aqui está favorável. Vou jogar depois do Xion dele. Então já consigo marcar o Xion dele. Aí o Xion não irrita a gente. Vamos ver aqui. Não tem nem quem bater aqui. Então, beleza. Aqui a gente já vai prender quem aqui. A gente vai prender o Xion, então, dele. E vamos socar o Xion também. Não tem quem socar, né, gente? Então, ele dá ataque em área primeiro. Se é pai, é tão pai dá ataque em área primeiro. Mas é porque eu tô com o Hypnos, né, gente? Ó, o custo de energia dele tá da hora, né, velho? Ele gasta 4 de energia por rodada. Tá show de bola. Vamos começar agora a dar aquela furada. Eu já vou colocar aqui no Tarnat dele de novo. Não, vou colocar no 1000. Vamos atrasar o 1000. Isso é muito importante. Eu tenho que focar nesse Tarnat aqui. Mesmo curando ele. Ué, cadê meu selo? Ó, meu selo não foi... Ah, meu selo foi no 1000. Viajei aqui. Ah, ele não causou tanto dano assim. O problema com o meu Tarnat, isso aqui tá de quimera, né? Ele só vai distanciando aqui do nosso amigo... Qual o nome dele? Xion de Sapuri. Isso aí é pai. Mas vida segue, né, gente? O problema é que eu só vou estourar aqui na próxima rodada. O bom é que eu vou curar, né? Só vou ficar curando aqui e é muito importante curar. Vamos curar aqui também. O 1000 dele. Esse Xion tá de quê? Deixa eu ver. Ah, vamos bater no Xion, velho. Ué, não curou não. É pra você ter curado, hein? Nem curou, mó trouxa. Então vamos colocar aqui no... Ah, vamos dar ataque base aqui. O Xion dele já vai começar a complicar aí o meu... Xion não, não é o Tarnat dele. Já vai começar a complicar aí um pouquinho a vida. Vou atacar em área. Espero que flopa o dano. É... O dano dele não foi tão grotesco assim. Por causa do Jacinto. Mas o Rags dele vai me finalizar. Que bonito, né? Deixa eu pensar aqui. Ah, vou no 1000 de novo. Ah, deixa eu pensar aqui. Pô, velho. Eu quero... Eu vou deixar as energias, na verdade. Vou até ver se eu curo o Xion. Porque aí... Pô, nem curou o Xion, velho. Que Xion é esse? Pra o Afrodite ter tido a dar uma mitada aqui, né? Acho que o meu Ip nos perece agora. Esse aqui eu não sei se eu vou vencer, não. Mas... Vamos ver o que que acontece. Ah, eu nem olhei os ataques, né? Pra vocês verem os ataques. Ó, 9.500 de ataque, né? O meu tem quase 8.000. É isso que eu queria mostrar pra vocês. O cano do cara tem... Quase 10.000 de ataque. Meu cano tem nada, né? Ó, o Xion dele. Tem aí 10.000 de ataque cósmico. Enquanto o meu Xion tem... 7.500. Então você vê que o meu Xion vai curar menos e tal. E a gente tá... Nessa vale aí bonita. Ó, já vou colocar em você aqui então, hein? Tá até que de upskill eu não tô tão pra trás. Mas de status eu estou bem pra trás dos meus adversários. E ele passou dois turnos pra quem, hein? Aqui. Eu forçou a evolução. Oi, vai bater. Nossa, vamos lá, Afrodite. Agora é a hora, Afrodite. É a hora, Afrodite. Ah, não. O Mil tirou o meu Afrodite. Aí flopou. Aí flopou pra caramba, velho. Como assim o Mil normalmente tirou na rodada 2, velho? Enfim, foi isso daí, né? Agora que eu perdi. Por causa que o Mil mesmo perecido ali já... E finalizou. Não foi dessa vez que a gente ganhou em vídeo, né? Mas só pra vocês verem aí como é o nível dos caras que eu enfrento. E mesmo assim, conseguir subir mesmo com a conta mais fraca. Então é isso. Comprevido Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a barra do vídeo. Comenta aí se você fica sempre animado de subir no rank. Eu normalmente não gosto de ficar subindo no rank. Não faz diferença nenhuma pra mim. Inclusive eu tô diamante 1 aqui. Estava no Imortal, né? Agora eu sou diamante. Mas é isso. Vocês viram que a galera que fica duvidando que eu subo de rank com esses status flopadaço. Tá aí que dá pra subir. Agora, será que dá pra chegar aí no lendário? Não sei. Ainda tenho preguiça de chegar no Imortal piorando no lendário. Agradecer pela sua audiência. Caso você queira ver mais vídeos, tem esses aí na tela, nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!